Tem muita gente perguntando aqui. Vamos falar do caso do Arthur Berlê. Arthur Berlê lá em Sarandi, no Rio Grande do Sul, né? Então, é um caso de uma abdução, mas é aquela coisa, né? Ele contando que foi no outro planeta, que viu algumas coisas. Caramba, é o lance de superpopulação, é o lance das coisas tecnológicas que ele tinha visto, né? Mas isso é o quê? Ele é um cara desse tipo, cara simples também? Ele é um cara simples que, assim, algumas pessoas que conheceram ele dizem que ele não teria, assim, tanta criatividade para inventar certas coisas, né? Eu, assim, como não conheci essa pessoa pessoalmente, porque é da década de 50, né? Faz muito tempo. Ah, é um caso bem antigo. É antigão. Então, eu não conheci esse aí pessoalmente. Então, não posso falar muita coisa. Mas quem conheceu e ficou aí nos análises, tem até um livro que ele escreveu sobre a experiência dele, algumas pessoas acham que ele está falando da verdade, né? Mas eu acho que, assim, pode ser que tenha verdade, alguma coisa que ele deu uma exageradazinha, entendeu? Porque às vezes acontece. Mesmo da pessoa exagerar e trazer alguma informação que não é totalmente verídica. Aí, o que você falou aqui, o que o cara tem a perder? O Travis Walton, daquele filme, Fogo no Céu. Então, aí o pessoal está pedindo aqui para falar um pouco de vocês comentarem do Travis Walton, né? Fogo no Céu. É, então, pô, eu vim e meto e converso com ele no Facebook. Faz um tempo que eu não falo com ele, mas assim, a gente já... Ah, você é brother dele? É, a gente já conversou. E aí, o que você acha dele? Eu já estive com ele três vezes também. Uma vez, a gente conversando, e ele falou uma coisa que é, assim, é muito... Questionaram ele por que ele cobra pelas palestras dele. Que ele deveria fazer isso de graça se fosse verdade. Então, cobram a gente quando a gente lança um livro? Então, a resposta dele foi simples, cara. Eu achei, assim, muito coerente. Ele falou assim, eu perdi o meu emprego. Eu perdi a minha credibilidade. Eu nunca mais consegui trabalhar em lugar nenhum. Eu perdi a minha vida. Eu perdi a minha privacidade. Eu só tenho isso. É. Ele falou assim, então assim... É um ponto mesmo. Ele falou assim, eu só tenho isso. Ele falou assim, depois do que aconteceu, só sobrou isso na minha vida. Ele falou assim, até meus amigos se afastaram de mim. Ele falou assim, então assim... Mas o que você acha do caso do Tejoto? Ah, foi. Foi real. Ele teve aquela conversa sobre indenização. Olha, eu tive com ele três vezes, né? De a gente comer pizza, assim. Ele teve outro dia no Brasil, né? Teve. Conversando não sei o que aí. O que ele veio fazer aí? Ele foi a história normal experience. Deve ter sido alguma palestra, alguma coisa que ele veio. Ele veio dar uma palestra lá. Ele veio dar alguma palestra. Ele veio dar graça lá. E aí, o que que acontece? Quando ele contava a experiência dele, você nota... Se você conhece um pouquinho de psicologia, você vai notar que é um tipo traumático. Quando ele tá contando, revivendo aquela experiência... Ele fica... Ele fica... Ele fica tenso. Ele fica tenso. Você vê que ele tá traumatizado ali com alguma coisa. E ele tá tentando viver disso agora. O que é que sobrou na vida dele, cara? Ele ficou sumido três dias, foi isso? E a barba cresceu, acho que, como se fosse 15. Não, cinco dias. Não, cinco dias. Ele sumiu cinco e a barba cresceu 15. Tipo, dilatação do tempo. É, foi. Ele voltou barbudo. Tipo, assim, vai... A minha barba não cresce cinco dias igual a sua. É como se eu ficasse cinco dias e voltasse com a barba igual a sua. Então, esse foi o detalhe mais importante da fala do tempo, da brincadeira aí. Então, o Tres Walton, que eu saiba assim, foi em 75, na cidade de Snowflake. Isso. E, assim, alguns colegas dele foram meio que, vamos dizer assim, pela polícia, né? Coagidos. Não, fala assim, vocês devem ter matado o cara e escondido o corpo. Só que, é, aí fizeram uma análise com um polígrafo, né? Que é aquele detector de mentiras. E, assim, teve um cara que não gostava muito dele e que não passou. Né? Que aí ficaram... Ele ficou... Ele tava nervoso, alguma coisa ali. Então, esse foi o único que não passou. Os outros passaram. Ele passou depois também pelo detector de mentiras e tal. E, assim, não acharam, né? Tentaram fazer busca no local com cães farejadores, com pessoas, tal. Ninguém achou nada. E, depois, ele apareceu num negócio de posto de gasolina pelado. Né? Tava lá pelado e tal. Aí, a família foi lá dar uma assessoria. E, aí, veio a Força Aérea Americana e fez ali as perguntas pra ele e tudo mais. E, aí, o caso dele, depois, despontou na imprensa. Virou filme. Isso. Aí, o que aconteceu? No transcorrer do caso e tudo mais, tinha um programa norte-americano. Que, se você falar a verdade, você ganhava lá... Eu não sei se era 100 mil dólares, alguma coisa assim. E, aí, ele participou disso. Só que foi passando todas as fases. Quando chegou na última, aí, deu o que ele tava falando. Mentira. Mas, pode ser alguma sacanagem do próprio programa pra não pagar uns 100 mil pro cara, né? E, aí, segurou a audiência. Segurou até o último ponto. É, até o último ponto. O cara falou a verdade o tempo todo. Agora, mais recentemente, apareceu um daqueles amigos dizendo que ele tinha inventado tudo, que ele ficou escondido num determinado local. O senhor disse da indenização lá. Isso. Aí, teve toda uma história. Agora, eu fico pensando o seguinte. Ou, de fato, ele falou a verdade e, aí, as pessoas, as conspirações fizeram tudo isso pra descredibilizar o caso dele. Ou, realmente, ele é um ator sensacional que, durante décadas, enganou muita gente. E, convenhamos... A troco no quê? A troco de perder a vida social dele. Isso. E, convenhamos, se ele fez tudo isso aí pra conseguir indenização... Caramba, hein, mano? Vai pensar, foi abduzido... Tem um cara que trabalhava comigo, que ele faltou no trabalho, e a desculpa que ele deu, ou que ele tinha mentido, né, que ele foi enterrar o cavalo dele. Sabe? Tipo, pô, mano, fala que você tava doente, mas vai enterrar o cavalo, a mesma coisa. Tipo, ah, eu quero indenização. Fui abduzido, vou falar essa história, sabe? É, e envolviu muita gente, né? Você vai fazer uma mentira muito elaborada, você sabe que não acerta. É, então, exatamente. É muito detalhe que você vai ter que dar. Sim. É um estranho interessante. Agora, nessa época... Muita gente tá pedindo também pra você comentar do caso de Guarapiranga. Qual que é esse? Guarapiranga é um caso que foi investigado pela encarnação Zapata Garcia. E foi a morte de uma pessoa, né, que ele apareceu morto na represa... Na verdade, não foi Guarapiranga, foi a Billings. Mas a polícia, ela acabou colocando no relatório Guarapiranga, num primeiro momento. E aí ficou como caso Guarapiranga. E aí essa pessoa tinha algumas marcas, mutilações no corpo, que se assemelhavam muito às mutilações ocorridas nos Estados Unidos e em outros países, que a gente fala de mutilações de animais. Certo. No gado, etc. E tal, que eu tenho até algumas... O caso de mutilação de animal, por exemplo, mais comum é esse, né, que ele arranca... Pode mostrar? Pode. De seca, né, o... Isso é, claro. Então tá aqui, ó. É isso. De seca... Se você é sensível, não vejo a imagem agora. É, não vejo. Ó, tem várias aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Denver, nos Estados Unidos, em 67. Entre Rios, na Argentina, em 2021. Papus Middons, Califórnia, em 95. Nossa. É, Todd Morden, na Inglaterra, em 2020. É o Guanaco, na Argentina. É, o pessoal entender, são todos casos bem parecidos de mutilação de animal que tira a pele da cabeça. E o caso Guarapiranga foi tirado da boca também da pessoa, de um ser humano. E isso já é mais raro de ver. E os órgãos internos foram subtraídos por um buraquinho que foi feito aqui embaixo. O detalhe do caso Guarapiranga é que, assim, além de ter sido, os olhos terem sido retirados, ele, o, 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 tenta imaginar que uma faixa, ficou uma faixa preta, como se tivesse queimado. Como se fosse queimado. Lá onde, onde teve essa incisão dos olhos. E os animais também, às vezes, eram arrancados o olho. Isso, aí, no braço, na, aqui na parte de baixo do braço, entre as coxas, e no outro braço também, foi feito um buraquinho, e em volta desse buraquinho também tinha um quadrado preto. Então, assim, é como se alguma coisa encaixasse ali e fizesse essa incisão. E essa incisão soltou os músculos dele. Então, ele não tinha mais movimento do braço, porque ele não conseguia mais mexer, e não tinha movimento das pernas. Porque soltou o músculo da coxa. No umbigo dele foi feita uma incisão, e por esse buraco, alguma coisa entrou, atravessou o diafragma dele, fez um corte da ponta do pulmão dele, em bisel, que é o ângulo de 45 graus, que é um corte cirúrgico para sair menos sangue. E arrancou essa parte do pulmão. Foi um corte limpo, aquele corte que não rasga. Foi um corte cirúrgico. E tirou esse pedaço do pulmão por esse buraquinho desse tamanho no umbigo. Esse caso não teve explicação. Agora, o mais importante, no laudo do legista, diz que ele estava vivo quando isso aconteceu.